Traga-me a flor do oriente Resplandece em mim o sol nascente Onde os deuses levam eu chamar Purifica-me para seguir E eu vou seguir Os berços do oriente Onde os deuses levam eu chamar E eu vou seguir E eu vou seguir Quando o amor for chamar para segui-lo Embora que sejam em caminhos agrestes encapados E quando ele vos envolver com suas asas E quando ele vos falar Mesmo que a voz possa despedaçar jardim suspens Pois da mesma forma que o amor te coroa Ele vos crucifica E da mesma forma que contribui para o vosso crescimento Trabalhe a vossa poda que continua em plena ascensão E da mesma forma que alcança a vossa altura E acariciar os vossos ramos E acariciar os vossos ramos Mais terros que se alavancam diante de um sol Acende-se a sua raiz Assim-se a sua raiz Assim-se a sua raiz Crescente era de aquário Parece embriaguez do sol Parece embriaguez do sol Parece embriaguez do sol Do sol Parece embriaguez do sol Ii sabOLL Ii Save happy Ii save Traga-me a flor do oriente Esplandece em mim o sol nascente Onde os deuses levam o el chamar Purifica-me para seguir Aos berços do oriente Quando o amor me chamar Para seguir Então seja nos caminhos tempestuosos E quando ele vos envolver Com as asas flamejantes Eu vou ceder O meu coração Para sua plumagem E onde eu possa voar E quando ele me falar Para seguir Eu olharei além E mesmo que sua voz Possa desgradeçar Já disse espéu-se Pois da mesma forma Que o amor me coroa Ele me sacrificará E como eu rugia Eu vou ceder E quando eu vou ceder O meu coração E quando eu vou ceder Eu vou ceder A CIDADE NO BRASIL